A boca de lobo está entupida há muito tempo na rua Guiana Francesa, na Vila Mariana, zona norte de Ribeirão. Os moradores já registraram vários protocolos na prefeitura, mas até agora nenhuma providência foi tomada. Vamos à Vila Mariana com Samuel Santos, que está ao vivo. Boa tarde, Samuel. Oi, Pulse. Boa tarde a você e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Sabe há quanto tempo essa situação vergonhosa acontece aqui na rua Guiana Francesa, Pulse? Um ano e meio. Olha a situação. São cerca de 50 metros de água empoçada, um risco para criadores do mosquito da dengue, entre outros perigos. O bueiro está sem tampa ainda por cima, a água o encobre e está bem na calçada, onde passam pessoas, crianças. É um risco direto de queda. Isso porque não chove faz muito tempo em Ribeirão. Isso aqui é apenas água que os moradores usam para limpar suas residências. Vou conversar aqui com o Edson. O bueiro fica bem em frente à casa dele e a revolta é imensa, Edson. Como é que é conviver com isso? Boa tarde. É muito desagradável, né? Porque para a gente sair de manhã para trabalhar é complicado. E outro detalhe, a gente tem criança pequena dentro de casa e eles estão sempre brincando nessa poça e a gente vem reclamando e não há nenhum tipo de providência assim que venha nos ajudar. Aqui são todos os bueiros que estão entupidos e fica complicado porque você veja bem, olha a altura que a água chega na parede e como que a gente sai para trabalhar e a gente paga nossos impostos e nós vivemos nesse desprezo. Isso aqui para mim é um abandono. Isso aqui é um pouco o caso que fazem da gente. Edson, você contou nos bastidores para mim que quando chove é uma dor de cabeça. A água chega a invadir a casa? Invade, ela entra dentro da casa, ela entra até no meio do quintal. Para você sair de casa, para fazer a comida com a minha cozinha aqui fora é complicado. Você tem que pôr pedaço de talba, pedaço de tijolo e ir pisando por cima, porque senão você fica dentro da água mesmo. Obrigado, Edson. Realmente um relato revoltante. A dona Lúcia também mora aqui do ladinho, a água também chega à frente da residência dela. Ela está cansada de procurar a prefeitura. Quantos protocolos a senhora já registrou? Sim, deu 2016 no começo do ano passado. Eu ligo, faço protocolo, já manda eu fazer na ouvidoria. Já fiz protocolo, os números estão todos aqui da ouvidoria. Mas ninguém vem ver, ninguém vem ver. Se eles vêm, tiram um pouquinho de terra do bueiro, mas não acaba desentupir tudo, porque está entupido até lá na boca do córrego. E os outros bueiros, tudo. Então é como é que é descida, desce toda a água para cá e fica isso aqui. Essa pouca vergonha que está isso aqui. Quando chove, aí enche toda a rua, fica um quarteirão e meio que a gente não tem como andar aqui. Tem que esperar a água ecoar, sair, para a gente poder sair de dentro de casa, porque não tem como nem... Se estiver para a rua, não entra para dentro de casa. Se estiver dentro de casa, não sai, porque é muita água na rua, porque não tem para onde a água da chuva vir. Ok, obrigado, Lúcia, pela sua participação no Jornal da Clube. Mais uma vez, como sempre, cobramos a Prefeitura e finalmente o Departamento de Manutenção enviará uma equipe ao local para verificar e programar o serviço. Depois de tanta luta, parece que agora a Prefeitura vai finalmente fazer uma visita ao local. Eu volto com você, Pussi. Então, ouvimos hoje no nosso link o senhor Edson, dona Lúcia, moradores aí da Vila Mariana, um ano e meio, boca de lobo entupida no local. Obrigado pela sua participação, Samuel.